Vereadora Elvirachem foi uma das mais votadas, a senhora esperava isso vereadora? De jeito nenhum, muito candidato bom, muitos amigos nossos candidatos, eu estava com medo de nem me eleger, foi uma benção assim, isso é para mostrar como que os animais tem voz, tem vez, tem força. A campanha foi difícil? Foi porque eu estou saindo de um tratamento de quimioterapia e tudo, e para mim foi bem difícil, eu quase não consegui fazer caminhadas, quase não consegui entregar meus santinhos, minhas colinhas, e eu contei com a ajuda de umas 30, 40 voluntárias, são as minhas formiguinhas, foram elas que me ajudaram muito, graças a Deus.